Entro no meu carro pensando em você Pego o celular e tento te ligar Andei a noite inteira tentando te ver O frio da madrugada veio em seu lugar O porteiro do seu prédio foi quem me falou Ele marcou a hora que você voltou Em alta disparada em plena contramão Foi eu quem pisei na bola, te peço perdão Nunca mais machuco o seu coração Amor, abre essa janela e escute esta canção Que eu fiz pra nós dois Lua, não me deixe assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peço por favor Diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Diz por favor Lua, não me deixe assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peço por favor Diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado O porteiro do seu prédio foi quem me falou Ele marcou a hora que você voltou Em alta disparada em plena contramão Foi eu quem pisei na bola, te peço perdão Nunca mais machuco o seu coração Amor, abre essa janela e escute esta canção Que eu fiz pra nós dois Lua, não me deixe assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peço por favor Diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Mas diz por favor Lua, não me deixe assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peço por favor Diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Diz por favor Lua, não me deixe assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peço por favor Diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Lua, peço por favor